Fogão na sala, workshop de bem-estar. Namastê. Então agora a gente tá com a preparação do? Da taioba com... Ah, eu vou botando, não sei quanto é, assim, ó. Essa quantidade aqui. Você pergunta pro universo, você fala assim, universo, qual é a quantidade aqui? Aí você vai botando, aí tem uma hora que o universo fala assim, chega. E o universo pode... Ele erra de vez em quando. Pimenta... Pimenta preta... Mas isso é prática, falou, cozinha, você aprende errando e acertando. Não, é cozinho. Pimenta preta a gente bota um pouquinho menos do que o... O cominho. O cominho, tá? E isso de novo no gui, né? É no guia. É, preparado. Não. Você já compra... É que eu compro a branca. Não, pode ser a branca também, mas essa não é a preta. Tá, você compra a preta, torra e tritura. Quanto de castanha tem, Mário? A preta. Olha, tem uma quantidade assim. Nossa. Uma quantidade boa. O que importa, gente, é assim, você cada vez mais escutar a sua mão na cozinha. E também a quantidade depende de quem vai comer, né? É. E quem é que tá comendo também. Então, usa cada vez mais treino. Culinária é... Ele defende a comida crua, né? E ele lançou um livro chamado O Lugar de Médica na Cozinha. Que todo mundo que quer ter, assim, uma saúde boa deve começar preparando a sua comida. Essa é uma história que eu apliquei na minha vida e mudou completamente a minha relação com a comida. E uma vez que você começa a entender isso... Pelo menos no final de semana, sabe? Assim, pega um dia da semana, ah, trabalho todo dia, não sei o quê. Mas assim... Todo mundo trabalha fora de casa e tal. Eu, como trabalho em casa, no escritório em casa, eu faço meus atendimentos, meus cursos de meditação em casa. Pra mim é muito mais fácil. Então, assim... Mas pega um final, um sábado, assim, ou um domingo e cozinha pra você. É bom. A ricota. A gente foi embora? Não, não, é que é pra ricota. Agora é o quê aí? A ricota. Ricota. Tem quanto? Uma ricota aí, média. Tem uma ricota inteira. Deve ter aí, sei lá, umas 300 gramas de ricota, provavelmente. A gente refoga ela aqui. Essa panela, ela esquenta muito. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Então, aí, por enquanto, tem castanha, cuminho, pimenta preta, guia, ricota. Olha só que delícia. E é uma comida excelente pro inverno, né? Porque tá bem quente e untuoso. E aí, a ricota, como é fria, ela é balanceada com a pimenta e o picominho. E a castanha também, que é castanha, que esquenta bastante. E a taioba. É bom que vai deixar isso daí mais untuoso. Eu acho que o que pode botar mais é ricota. Tá bom. Eu acho que tem uma ricota lá que eu abri e tô usando aqui. E aí, no final, vai botar a taioba, é isso? É. Gente, isso é só um almoço. Imagina uma vida assim. Então, assim... A parte da vida é você. A minha história como terapeuta, eu vejo a professora de meditação, meu envolvimento todo, ele começa... Ele começa em casa. Na minha preocupação, no meu envolvimento com a comida, no meu relacionamento com a comida, tudo isso... Então, isso é uma coisa que muda muito. Isso é a taioba. Você colheu ela ali no jardim que você plantou. Ela parece com uma couve, mas ela é um pouco o quê? Ela é mais leve, picante do que a couve. Ela é mais saborosa. Ela tem muito ferro, tem muita proteína. Ué, você não vai querer o ricota? Não, a gente mistura aqui, não tem problema. Uma parte já foi temperada, então... A outra parte vai dar uma textura diferente. Essa panela aqui na filmagem tá um primor estético. É. Não tem que fazer foto. Essa panela, a única coisa ruim dela é... Que ela esquenta. Que ela esquenta mesmo. Ela é boa pra fazer guia medicado também. Guia cem vezes lavado. Gostinho. Olha o cheirinho, ó. Olha o cheirinho. Hum, olha só que bonito, hein? Uau. Melhor do que bonito é gostoso que só. Maravilhoso. E aí, tá gostando, Matheus? Agora vocês vão notar, assim, que uma coisa especial da comida é... procurando a energia vital dessa comida, que a gente tá preparando aqui, né? A gente tá preparando com todo carinho, com toda atenção, com todo esse conhecimento dos temperos, de como preparar os temperos. Tudo isso vai fazer com que a comida saia, assim, extremamente, altamente energética. Então, é isso. Aliás, o diferencial é esse, né? É isso que é o Ayurveda, sabe? O Ayurveda é na sua casa. O Ayurveda não é... Ah, eu vou tomar uma erva e... Não, não é. Não é. Desde o momento que você acorda, é a sua vida toda. Esse é o envolvimento do Ayurveda, que é muito bonito, que é muito... Gostoso. Gostoso, prazeroso. Gostoso. Extremamente vital. Então, isso é vida, gente. Assim, eu vejo como a maior fonte de vida é isso aqui que a gente tá fazendo. Não tem medicamento mais poderoso do que a gente tá aqui, com a barriga no fogão, preparando tudo, na hora. Então, o nosso cardápio hoje, como é que tá, Mário? Dá uma geral aí. Tem ali, numa panela, o Dow, de lentilha. Tá começando a sair na pressão ali. Que a gente temperou com algumas ervas específicas. Tá em outro vídeo. Na outra, tá os legumes, como a salapita. Aqui tá o arroz, com gerginim e mostarda. E aqui o legume. A ricota, com cominho, pimenta preta. Castanha. E a taioba, que é uma folha, assim, que eu tenho aqui no meu quintal, que é muito, muito gostosa. Muito fácil de cozinhar. Extremamente dica em proteínio, né? Então, pessoal, aqui só uma última informação importante na hora que a gente for comer. O Ayurveda reconhece também que, além do que você tá comendo, tudo certinho e tal, existe uma certa ordem apropriada de você comer. Então, se vocês quiserem, fica como sugestão, a gente começar a alimentação comendo mais a parte do arroz e da lentilha, tá? Pode ficar roubando o queijinho nessa hora daqui da taioba. E terminar mais pelos legumes e pela taioba. Se você comer nessa ordem, o teu processo fisiológico fica muito mais fácil de digerir, tá? Então, o Ayurveda, além desse conhecimento do que comer, do como comer e tal, tem também o discernimento de comer na ordem apropriada, tá? Primeiro a parte mais de carboidrato, depois mais as proteínas, depois mais os vegetais. Sendo que o queijo pode ir mais pro início, tá bom? É isso aí. Valeu, mestre Cuco. E pra beber, o Lace. O Lace de água de rosa com cardamomo, gengibre. E começar pela sobremesa? Começar pela sobremesa é começar pela parte mais pesada, começar pela parte que requer mais energia de digestão, que pode ser, no nosso caso, o Lace. O Lace é uma parte mais difícil de digerir, então já pode começar pelo Lace, porque aquilo vai umedecer o sistema e permitir que o processo de digestão seja mais fácil. Mais informações, um monte de vídeos de nutrição do Thiago Namastê, lá no YouTube. Jeei Gurudei. Para maiores informações, consulte o site ou mande um e-mail. Jeei Gurudei.